Olá, meu terceiro ano querido, bem-vindo a todos vocês. Bom, nós estamos quase encerrando aqui a nossa quinta-feira. Para a produção aí do TD de vocês, de produção de texto, a Tia de Ano também vai trazer um resumo sobre o nosso assunto, que é o assunto do TD de vocês, que é sobre a propaganda, né pessoal? Nós já conversamos sobre isso na nossa videoaula e hoje a gente vai fazer aqui um breve resumo, tá bom? O que é propaganda? É qualquer anúncio ou mensagem persuasiva a adquirir um bem ou um serviço, vinculada de maneira paga pela própria organização ou por terceiros, nos meios de comunicação, em massa, em um espaço de jornais ou TV, principalmente em tempo limitado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A propaganda, ela tem um tempo para acontecer, não é uma coisa que, por exemplo, jornal é uma coisa bem extensa, a novela é uma coisa grande, um programa de TV também é uma coisa longa, a propaganda não. É um pedacinho ali de alguma coisa, justamente porque é uma mensagem que é transmitida para nós, telespectadores e, enfim, né, como pessoas, para nos persuadir a gente a querer se interessar por aquele produto que está sendo anunciado, ou seja, é um anúncio, tá? Para despertar o interesse do cliente em potencial, as propagandas precisam ser atrativas, isso mesmo. E os recursos utilizados para isso vai depender do público que se deseja atingir. Vamos aos exemplos para vocês entenderem. Assunto do TDI. Por exemplo, essa propaganda é a propaganda de concessionária de carros. Qual é o público que essa propaganda aqui, ela quer atingir, pessoal? Ao público adulto, a homens, geralmente os homens, né? As pessoas que gostam de toda hora comprar seu carrozinho novo, de andar de carro novo. Então, essa propaganda, ela é justamente para esse público. Essa propaganda de perfumes, por exemplo, de perfumes. A que público esse tipo de propaganda atende? Ao público feminino, como também a datas, tá, pessoal? As propagandas hoje, elas estão muito ligadas também às datas comemorativas. Por exemplo, no Dia das Mães, os produtos, as marcas, elas lançam as propagandas bem direcionadas às mães. Em época dos pais, que está chegando agora, o nosso Dia dos Pais, também as marcas, aliás, de perfumes, de roupas, de tudo em quanto elas se preocupam muito com essa parte para atingir o público nas datas comemorativas. Então, por isso que lá o enunciado fala, né? Que para despertar o interesse, as propagandas precisam ser atrativas. E nesse lado aqui, uma propaganda de uma loja infantil, provavelmente de brinquedos. Então, ela quer despertar aí o interesse das criançadas, né? Então, a criançada se interessa, pede a mamãe e papai e acaba comprando. Enfim, tá, gente? Para todo tipo de propaganda, existe um público, tá certo? Então, é para, isso aqui é assunto do TD, só para clarear um pouquinho a mente de vocês, de repente, se tiver lá uma questão assim, vocês vão saber responder. Bom, os tipos de propaganda, né, que eu trouxe na videoaula, vou revisar um pouquinho aqui com vocês. Os tipos de propaganda, nós temos as propagandas comparativas. O que é isso? Ela compara uma marca com a outra. Exemplo, as propagandas de sabão, sabão em pó, sabão líquido, elas fazem muito essa comparativa, gente. Elas pegam uma marca X, elas não colocam o nome, e elas pegam a marca D. Aí, elas fazem a propaganda lavando a roupa com aquela outra marca, a roupa fica suja. Aí, quando lava com a marca, né, da propaganda, a roupa fica maravilhosa. Enfim, isso aí é comparar a relação da concorrência, certo? A propaganda de proteção, ela determina posições, atividades ou causas. Por exemplo, nas propagandas de... Eu vou trazer uma propaganda aqui bem legal, que é de comidas de ração para animais. Geralmente, eles instigam muito a gente ao cuidado aos animais, à proteção aos animais. Geralmente, ela traz uma mensagem de proteção, tá? Ela não faz simplesmente só propaganda para vender um produto, ela também traz uma mensagem. Assim como também as mensagens trazidas pelas marcas de cervejarias, de bebidas alcoólicas. Ela sempre defende que é para tomar com precaução, né, beber com responsabilidade, enfim. Tem até o bordão mais, assim, usado pelas propagandas de bebidas, que é se beber, não dirija. Então, é assim, fazem muito isso, né? E outros exemplos mais. Propaganda corretiva. Essa propaganda, ela corrige uma mensagem enganosa, ou seja, uma mensagem que foi tomada precipitadamente. Por exemplo, até falei na videoaula, vou falar novamente. Às vezes ocorre, eu já vi, é exemplo, o exemplo que eu trago para vocês, que eu já vi na TV, é uma propaganda de uma marca X de carro, que foi vendido, né, em determinada, assim, bem relevância, digamos assim. Só que aquele carro apresentou uma falha de fábrica. Não foi uma falha do condutor, da pessoa que comprou, não. Foi de fábrica mesmo. Foi todos os produtos vieram com essa falha. Então, a marca, ela se propõe em ir para a TV, para a mídia, para poder fazer essa correção desse produto. Então, isso se chama propaganda corretiva. Já vimos a propaganda comparativa, propaganda de proteção ou defesa e propaganda corretiva. Agora, nós vamos ver a proteção, né, já vimos. E a propaganda institucional, gente, aquela que explica a filosofia e os objetivos das ações. No caso, ela tem um caráter informativo sobre aquele tipo de instituição, instituição da propaganda. No caso da Petrobras, né, ela fala muito sobre a exploração do petróleo e o uso, a questão ambiental, enfim. Temos vários tipos de propagandas assim, né, mas a gente traz esse exemplo. Mas, claro, que o objetivo dele é comercial, é vender o combustível, né. E a propaganda de produto, que é as propagandas publicitárias, que a gente chama, né, gente. Que é a que a gente mais conhece, a que mais passa na TV toda hora. Que é aquela que tenta mesmo levar a gente a comprar um tipo de coisa. Quem nunca viu essa propaganda da Bombril, que era a mais conhecida. Mas nós temos várias propagandas de produtos, né, gente, de marcas, enfim, que estão aí na mídia. Bom, aqui até eu trago, ó. O tipo de propaganda mais comum é a publicitária, que é a propaganda que anuncia os produtos. Exemplo, propaganda de marca, de restaurante, de loja, de várias coisas. Onde nós encontramos, esse é as propagandas, pessoal, olha aí, é assunto do TDI. Olha, nós encontramos as propagandas nos mais diversos veículos de comunicação. Que são a TV, o rádio, jornal, o jornal impresso, o jornal apresentado. Aliás, a TV já, né, na internet. Ó, na internet, ela está nos intervalos dos vídeos do YouTube. E também a gente encontra em Outdoors e em sites. Gente, quem nunca tá assistindo ao YouTube, bota lá. E antes de começar o vídeo que você quer, tem um anúncio, uma propaganda. Tem demais. Eu trouxe até um exemplo aqui pra vocês, olha. Tava no YouTube pesquisando, ó. E aí tava essa propaganda aqui, ó, dessa marca de hidratante. Pronto, é o que mais ocorre. Inclusive, tem até um lembretezinho. Seu vídeo começa em tantos segundos ou então pular anúncio. Tem até essa opção, certo? Então, vamos lá. Quais são os veículos de comunicação onde nós encontramos as propagandas? TV, rádio, jornal, internet, no YouTube, nos Outdoors e nos sites. Porque tá aí, ó, nos Outdoors, a propaganda estampada. E quem nunca foi na Walsh Soares e daqui até chegar no Iguatemi, da Messejana pra Iguatemi, é só o que a gente vê é Outdoors de propagandas. Bom, pessoal, enfim. Essa foi a nossa revisão sobre a propaganda, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam realizar esse TD e tirar um 10. Viu, galerinha? Eu quero não menos... Olha, quando eu planejo um TD pra vocês, automaticamente eu já estou dando um 10 pra vocês, tá? Então, cabe a vocês tirar esse 10 ou não. Mas a tia Diana já está dando um 10 pra vocês. Joinha aí? Então, meus amores, olha, espero que vocês estejam gostando das nossas videoaulas. Não esquece, tá? Faz o vídeo, posta na rede social da escola, que você tá aqui acompanhando a tia Diana na videoaula. Beijo, meus amores. Tchau.